Vitor, o Vitor tá girando foda, Vitor Tá filmando É o cara do carro, tá vendo? Sinal verde, vai! Vai! Caraca! Vai, Julio, vai, Julio Vai, abrindo! Vai, Julio Não, o tiozão também tá queimando Não é, ninguém é queimando É o que a gente quer dizer É o que a gente quer dizer É o que a gente quer dizer Aí, cai Aí, cai Ó Dá um apoiamento, Jesus Não sei o que falar, tu é raro, tu é raro Filma, se filma 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 Eu soube, eu soube! Faz sinal, abre! Abre sinal, cadê o sinal? Ah, ele não tem sinal! Não estacione, ele vai estacionar! Não estacione, ele vai estacionar! Ah, vou deixar o cachorro do nalinho! Estacionando? Fui! Não, caio, não caio